Oiê meus queridos Lulitos, aqui é a Herit E aqui é a Rainbow Dash, novamente no canal do Lulio e Herit E hoje nós estamos aqui pela primeira vez no My Little Pony, Princesa Mágica Olha só, já recebemos um presente de boas-vindas, Rainbow Dash Ai sim, olha a Twilight, ela tá lá na casinha dela O Spike tá falando alguma coisa, ó Oh não, onde foram todos os pôneis? O que aconteceu, a Ponyville? É verdade, cadê todo mundo? Cadê meu boutique? Ai, a Twilight, gente, Nightmare Moon voltou e cobriu o pônei com a escuridão da noite É, mas tá parecendo que tá de dia É verdade, parece que tá de dia Que horrível, o que faremos? Precisamos reconstruir a cidade e reunir os elementos da harmonia Ai, agora vai sobrar pra gente Ai, mas a chatinha tá apontando pra Twilight É, chegou, vinda viva Twilight tá aqui, a única, né, a bonita Por que que tem que ser a Twilight? Por que que não podia ser eu? Herit, pelo amor de Deus, não começa não Olha lá, ó, tem que ter mais algum pônei por aqui que possa nos ajudar Deixe-me dar uma olhada Ai, eu espero que seja eu, Delolitos Vamos clicar aqui na Atomai Nossa, que que é isso, que tanto de coisa Será que eu vou saber mexer? Ai, Reba, você não fala que é pro Envie a Twilight para procurar seus amigos Ai, missão Esperar ou pular? Ai, só 7 segundos Vamos ler o que que o Spike tá falando? Por que não te ajuda a acelerar as coisas? Twilight, afinal, eu sou o seu assistente número 1 Ah, é, querido? Ai, já até acabou, gente Olha, estrelinha, moedinha Ai, que legal Que jogo bonitinho Nós desbloqueamos o Fluttershy E a senhora Cake e o senhor Cake Ai, que legal Será que a gente vai ganhar de graça? Ai, podia, né? Acho que vejo outro pônei vindo É bombom Vamos arrumar um canto pra ela descansar em seus cascos Ah, é bombom Spike, você pode fazer uma lista de tarefas? Ah, uma lista de tarefa? Claro Eu vou escrever aqui nesse livro É só tocar pra ver as suas tarefas Vixe, lá vem tarefa, Lolitos Vamos preparar já Ai, querida, minha boutique tá linda Aquela estrelinha com 20 Não parece minha boutique? Ai, parece, Harriet Olha Ah, uma missão do espaço Nossa, peraí Receba bombom Calma Vamos ir pra loja No final a gente ganha a Flutter Ah Ai, eu quero todo mundo aqui, gente Ai, que tudo Peraí, eu não tô entendendo nada Tem a Twilight aqui no meio Ai, tem essa Twilight aqui Ai, não dá pra clicar, gente Não dá pra clicar em nada ainda Ah, a Bic Ai, gente, eu quero todo mundo Calma Esse parece um bom lugar para uma nova casa Coloque a casa da bombom na área destacada e comece a construção Vamos construir Casa de bombom Pular zero Então tá bom Ai, todo mundo chega Embala Gente, esse jogo tem muita coisa Tem até uns negócios ali que parecem todos os elementos da harmonia É verdade, parece que é tipo umas estátuas, né? A bombom chegou aqui Mas por que tinha que ser a bombom? Por que não podia ser eu, a Harriet ou a Applejack? Verdade Ai, eu não vi o que a Flutter falou Né, Timar Moon? É para isso que o Riso tem treinado Quem que é Riso? Quer dizer R-I-S-O Gente, eu não sei o que é isso, não Digo Claro, Twilight Para que servem os amigos? Vamos conversar sobre isso e ver se podemos bolar um plano Ai, bombom, querida Pode tirar seu cavalinho da chuva bem Porque você é secundária Harriet, eu não falo uma coisa dessas em um vídeo Ai, querida, mas na verdade Enviei bombom e Twilight para discutir a situação Ai, então vai lá, bombom Vai lá, Twilight, com a sua amiguinha Aqui, ó Pular zero diamantes Por enquanto está sendo tudo de graça, né? Que bom Ah, completamos a missão Será que a gente vai ganhar para o Trichai? Ah! Acho que não, Harriet Acho que tem falta umas etapas Ok, mas primeiro precisamos conseguir comida Vixe, tem que comer aqui também Hum, que tal um moinho? Ah, comprar loja, quer ver? É, querida, de verdade A gente precisa de dinheiro De comida Aqui, ó Construa um moinho Vamos construir Ah, tem que ir na loja Eu quero dar uma olhada nos pôneis Mas o jogo não deixa Ai, 75 moedas Que barato Vamos lá Tomara que a gente lucre bastante Já vamos pular aqui Ó, peguei uma estrela Ih, tô pulando nas frases do Spike sem querer Ai, meu Deus, Harriet Ei, veja só A moinha produziu grão Você recorre os bits Ah, bits e as moedinhas Ah, aqui em cima Ou a gente ganha essa estrelinha também Essa estrelinha, será que é experiência? Tem que ser lá Olha lá A carinha da Celestia E tem o número 2 Eu acho que a gente está no nível 2 Ah, pode ser, pode ser Brinque de joga-pega com a Twilight Que que é isso? Joga-pega, querida Mas dá pra brincar, ué Friendship is magic Não, ela falou Friendship is magic A amizade é mágica Ai, que fofa Que que é isso? Verifique os armários dela em casa Será que dá pra ir? Vamos vir aqui nos jogos primeiro, né Ó, jogue bola saltitante Bora que bora Lance a bola para o personagem Pra ele jogá-la de volta Gostei de comprar? Ah, mas que que é isso? Esse jogo explora muito Já não gostei Tem que jogar assim? Ah, apertar quando tiver verde Ai, que divertido Ai, que bonitinho A gente tá brincando na frente da escolinha Verdade Nossa, como assim? Tem tempo? Eu nem vi, Lulitos do céu Ai Sua pontuação 76 Aê, galera Somos bruscos Que que é isso? Ah, a bola Como a bola é duas vezes mais cara Multiplica por dois Achei bom Olha, ganhou um diamante Obtenha umas estrelas para garantir Todas as recompensas Olha, jogueira Uma estrela da Twilight Ai, que legal Nossa, tem muita coisa Para fazer aqui, né É verdade Achei muito legal Olá, Twilight Você jogou tão bem Que você ganhou uma estrela Vamos clicar aqui no livro de novo E a gente já completou a missão A Ah Querida, que susto Nossa, que que é isso? Ah O que é isso? Um raio de sol E minha, minha deliciosa escuridão Ai, que escuridão, querida Você não tá vendo que aqui tá tudo de dia, não? Nightmare Moon Olha a cara de susto da Twilight Como ele interpreta bem Nossa, podia me contratar, né Eu com certeza faria uma cara muito assustadora Twilight tem o poder de afastar sua escuridão E o Spike tá bem tipo Enos ali Olha lá a carinha dele Ah Você só sabe os truquezinhos, potrinha Você verá Se tocarmos a escuridão Eu posso usar minha magia pra afastá-lo Isso aí, Twilight Mostra quem manda no pedaço Vai, onde que eu clico? Ah, no livro Missão do Spike de novo Esse Spike não sossega Remova a escuridão de Nightmare Moon Onde que é isso? Ah Pode ver, tá tudo escuro Aqui, ó, Harold Aqui, ó Esse aqui é o elemento da Pinkie Pie O da Flutter É verdade, querida Cadê o meu? Cadê o meu? Depois a gente acha Aqui o seu, aqui, ó Ah, que tudo Então vamos espantar a escuridão Expandir uma diamante Ou sem moedas Sem moedas Você nunca encontrará as pedras da harmonia Nesta noite eterna Tá vendo, minha boteja Eu sei fazer muito mal na voz dela Uhum Que é, querida Ah, deixa eu continuar aqui, ó Ela se foi Ela quem? Ah, a Nightmare Moon, né Mas olha o que ela deixou para trás Esses pedregulhos não estavam lá antes Ah, não Vai deixar a pedra aqui também? Ah, mas já não passa a escuridão Ai, viu Se quisermos que Ponyville volte a ser o que era antes Temos muita arrumação a fazer Vamos tirar a pedra 300 moedas Ai, eu me recuso Eu prefiro que eu deixe a pedra aí Ah, não, Harold Mas não tem outra coisa para fazer Pular zero Vamos pular aqui Ai, perdi O que a tua falou? O que é isso aqui? Olha, Harold Tem uma setinha aqui Ai, não dá para clicar Esse jogo não deixa Caminho de terra Ah, eu posso clicar nesse outro Ai, o jogo não está deixando eu fazer nada Ai, tudo bem Ai, já acabou Será que a gente vai ganhar o Fluttershy? Será que a gente vai ganhar o Fluttershy? Olha o bumbum Ah, a gente só desbloqueou essa galera aqui Ah, mas tudo bem Desbloqueamos pelo menos Certo, é hora de explorar Isso aí, Spike E não esqueça que a missão é fazer Divirta-se Aê Ganhamos o Fluttershy Pate aqui, Harold Aê, querida Mulitos Ganhamos o Fluttershy Para comemorar Vocês têm que deixar aí O like e fechar Ai, a casinha dela Que bonitinha Dá para colocar aqui em cima E já vai ficar uma bagunça Essa cidade, gente Mas vamos colocar aqui Vamos construir Ai, peraí Gente, está chegando uma mensagem Aqui no meu celular Ai, da Celeste O que ela está falando aí? Ah, eu estou falando aqui Que para quem aí está assistindo o vídeo E ainda não for inscrito Já se inscreva Para fazer parte Da nossa família de lulitos Ah, ouviram, né? Eu não acredito Tem Canterlot Crystal Empire E o que é isso aqui? Gente do céu Switch Apple Arcs É, é Fazendo tempo de aqui Gente, tem muito lugar para ir Olha, o pônei Ele está até construindo O chalé da Fluttershy Gente, é o chalé da Fluttershy Como assim? Peraí que agora é hora de explorar Ai, não, gente Ai, não A Fluttershy chegou Ai, meu Deus Que fofa Ai, gente A Fluttershy Vamos receber ela Ai, que bonitinha Lulitos Como que clica? Aqui Recrute os amigos animais dela Para angariar votos para Pipe Quem quer Pipe? Então tá bom Vamos esperar, né? Porque eu pular um diamante Eu que não vou gastar diamante Já completamos a missão da Twy Então vamos obter aqui os prinhos A cidade pode estar mais bonita agora Mas o que pônei viu sem pônes? É verdade, Spike Concordo super Temos que rastrear Quem queremos trazer de volta Dá pra rastrear aqui Listei todos os pontos e potras Que conheço nesse livro Assim saberemos quem ainda está faltando Alguns pôneis te darão recompensas legais Se você reunir todos os seus amigos Ah, é? Ai, não acredito Tem coleção Ai, a gente completou Ganhamos a senhora King Que bom, deixa a gente estar Quitando esse jogo, hein, querida Bate Ai, olha Ai, meu Deus Nossa, mas já tá lotando, né? Vamos comprar outro terreno novo Acho que a gente vai ter que comprar terreno Em reality Ai, querida, logo, logo Ai, mas já tá ficando pronto Mas já vou pular, né? Porque eu sou ansiosa E eu quero ver muita coisa aqui Tem árvore? Não tem árvore? O que é isso aqui? Ai, eu passeio Quero colocar esse passeio aqui Dá pra pôr? Ah, lá, senhora O que é que chega no balão? Que fofa! Aqui, gente Eu amei muito mais Esse passeio aqui Eu achei ele muito mais fofo Eu vou colocar tudo nessa cor Ai, Harold Vai demorar muito Depois você termina Ai, tudo bem Querida, tudo bem Ai, que divertido Nossa, já desbloqueamos mais pôneis E cadê eu desse jogo, Lulito? Olha a diamante aqui, hein? Hum, hum, hum Ai, eu acho que eu vou ter cheio que jogar Olha a bolinha ali Deixa eu ver o que é isso Olha, é a nossa conta Olha, dá pra mudar a fotinha, Harry Nossa, tem uns que custa até diamante Pra colocar Achei injusto Ai, eu vou colocar a minha foto Nada disso Vai colocar eu Porque o nome do canal é Luliharity Nada disso, Harry Nada disso O nome do canal já é o seu Ou seja, a fotinha tem que ser minha Ah, não Não, eu Eu Lulitos, qual pônei vocês acham que a gente deve colocar aqui na foto de perfil? Isso aí, Lulitos Comentem aí embaixo Por enquanto a gente coloca o Spike Ai, então tá bom Deixa o Spike até os Lulitos decidirem Molduras Ai, isso aqui a gente já viu, né? Então tá bom Aqui tem os nossos personagens A gente só tem quatro Alimentos da harmonia Dá pra pegar também Amigos Daqui outra coisa Olha, a Flutter terminou a mansãozinha dela Olha, o que é isso que a gente ganhou? Ai, deve ser eu pro alguma missão, Dash Aqui, ó Tem já moedas no moinho E tem mais missão? Não, por enquanto a gente até comprou todo o Spike Ou será que a gente... Ah, tem que receber as recompensas Tem mais Nossa, mas já tem mais O que é isso? Polar tarefa Voltar a jogar O que é isso? Recolha grãos Vamos recolher grão? Ainda nem ficou pronto Então, deixa eu ver Aqui na loja A loja tá me chamando atenção, Lulitos Vamos ver? Vamos ver Olha, tem decorações, Harry Ai, que legal Dá pra gente comprar um Starlight, querida Bora comprar? Nossa, mas já gastou dinheiro? O que é isso? Gente, tem dinheiro? Dinheiro serve pra quê? Pra quê? Pra quê? Ai, Harry Tá bom, então Nossa, mas cadê eu? Aqui Olha o Sorin Quanto a pessoa Olha a Luna Ai, meu Deus Que legal, Lulitos Tem muita gente aqui Ah, não Olha quem tá aqui Eu e você Você e eu Ai Olha, tem até Songbird Serenage Ninguém escuta a Lu Ai, que legal, Lulitos Ah, não Tem os pôneis das outras cidades Que legal Ai, esse daqui é do filme do Marilu Pony Agora eu lembrei Ai, aquele povo esquisito, né? Não falo assim deles Ai, mas tem muita gente aqui Vamos comprar Starlight, então? Mas a gente não tem espaço ainda pra construir casa Eu acho, Harry Aqui, ó Vamos colher aqui moeda no moinho É E vamos comprar mais um terreno, né? Porque a gente tem que o quê? Aqui, ó Vamos expandir A gente Ah, não, gente O que que esses mosquitinhos estão fazendo aqui? Tem que gastar elementos da harmonia Ai, eu não tô acreditando Além de gastar Aqui, ó Os parasitas são criaturas adoráveis Mas vão comer tudo que vem pela frente É A nossa primeira experiência com eles não foi boa A primeira e única, né? Graças a Celeste Quando nos livramos deles Podemos tocá-los Usar um fragmento pra alimentá-los Assim eles irão embora Temos de combinar as cores Com a cor do fragmento do elemento Entendi Vamos expulsá-los Antes que bagunce em tudo É, vamos logo, gente Para a gente falar Aqui, ó Ai, não Que triste Pelo menos ganhamos diamante Ai, querida Calma Vamos comprar na Starlight Ai, tem que tirar a pedra Eu gastei 4 mil moeda Harriet Oh, não, Harriet Oh, não, Harriet Sai do vídeo Não, querida Tá vendo, Liz? Eu piquei a Harriet no shopping Ela vai gastando as coisas desse jeitinho Ela nem viu o preço e gasta Ai, depois Chega a conta dela Ela fica Ai, não sei o que Não sei o que Larry, maldeixem Ei, eu não faço assim, não Ai, eu agora não vou tentar De comprar a Starlight Tá vendo? Enquanto isso A gente vai jogar Vamos jogar aqui com a Twilight Porque ela quer jogar Esse joguinho aqui Da colheita de maçã Olha, recolha as maçãs Se elas boterem no chão E blá, blá, blá A gente aprende quanto joga Vou comprar a mais barata, né Porque eu tenho que economizar dinheiro Ai, sim, querida Aqui Isso Vamos pegar A gente não pode pegar as maçãs podres Isso, Harriet Pelo menos isso você sabe Ah, engraçadinha Isso Concentrando Ai, tem tempo também Me mande Ai, meu Deus do céu Corre, Harriet Ai, tá tudo caindo no chão Não, tá ficando podre Ai, meu Deus do céu Peguei Aqui tem outra Peguei E Ai, 240 Ai, mas tá bom, né Ai, mas isso não multiplica Mas tudo bem, olha Uma estrela e meia Olha, Lulitos Olha lá o pessoal reunido Ai, que bonitinhas E olha só, Lulitos Tem muita coisa ainda aqui Pra desbloquear O trem no nível 9 A mina no nível 5 Esse acampamento aqui No nível 8 O portal pra sequestrar girls No nível 8 Ai, que tudo, querido Quero virar sequestrar girls Ai, eu também, gata Olha aqui Nós estamos no nível 4 Mas agora eu acho que dá pra Ah, não Ainda não dá pra comprar starlight Tudo cubo da Harriet Ei, querida Para te jogar cupo em mim Aqui, ó, já completamos Uma missão do Spike Vamos obter o prêmio E que mais? Nossa, esse Spike não sossega A gente vai ganhar meu pai Que? A gente vai ganhar meu pai Sim, querida Olha aqui, ó Tá vendo que tem Nossa, a gente tá na missão 4 De 23 Nossa, tem muito Que que é isso, Spike? Uai, vai fazer você, querido Mostrou uma barraca de cereja Isso já era, Mr. Light Glimmer Quer ver que eu vou ter que gastar dinheiro Mas, enfim No final de todas essas missões Nós vamos ganhar O meu querido pai Ai, que bonitinho O paizinho da Harriet Sim, faz tanto tempo Que eu não vejo meu papai, querido Tudo bem Ai, onde que a gente vai comprar Essa barraca de cereja Meu Deus do céu Spike ajuda a gente Ir para a loja 800 contos? Não! Harriet Parou Você gastou 4 mil Com uma pedra Tem noção? Isso não é uma loja Que vai gerar dinheiro para a gente Bora investir, gata Ai, tudo bem Tudo bem Tudo bem Ai, mas esse pônic Ai, será que eu gosto de um diamante? De jeito nenhum Você está louca? Um minutinho só E diamante custa caro Viu, Harriet? Nossa, querido Não precisa gritar Eu já entendi Aqui, ó Vamos jogar outro minigame Enquanto isso Aqui com a senhora Cake Que é esse daqui da estrelinha Pode ser Mas eu vou jogar dessa vez Ai, tudo bem Joga Bora lá, Lulia Deixa eu comprar aqui O mais barato, né Para a gente ter economizando Ai, para fazer as constelações Que legal Ó, uma cerejinha Vamos ver E agora O que será que é isso, hein? Uma bolsa Bolsa? Eu acho que não É um violão, Harriet Melhora, viu? Ai, querido Não sei Isso daí eu acho que é uma flor Eu acho que é um pirulito É um formato de pirulito Ai, eu estou boa, hein, galera Isso é a cereja de novo Isso daqui já até foi Ixi, o tempo está acabando, Harriet Então anda aqui Acelero passo Você não é veloz Ah E agora O que é isso, hein? Ixi, querido Eu não sei, não Um baú Nossa, que baú deformado Acho que não vai dar tempo O que será que era isso, hein? Não sei Mas conseguimos aqui E agora será que vai completar a estrela toda? Completa! Ai, foi quase Ai, poxa Tudo bem Já se divertiu bastante E aqui Ai, a lojinha ficou pronta Aqui mostra o tempo De quanto falta Pra gente ganhar as moedinhas Aqui E os pôneis Ficam aqui andando, né? Não sei Esse pônei aqui, gente Vai demorar duas horas Tudo bem Isso aqui não vai ser hoje Pois é Tudo culpa da... Querida Para com isso Que já deu, né? Aqui, ó Vamos obter o prêmio Rainbow, querida Eu vou fazer Desloqueamos a mina de cristal Ai, é pra lá Nossa O que é isso aqui? Jesus amado Bônus de que eu compenso O que é essa dragoa Que eu não lembro no desenho? Gente, não sei Será que eu tô tão velha assim? Recompensa diária Aqui tem recompensa diária Tô sabendo isso, não Vamos obter, então O que será que é isso, gente? Será que dá pra usar aqui? Ai, que soft Eu vou deixar na porta Da casa da Flutter Porque aí quando eu chegar Aqui na cidade A Flutter já me dá O que? Como assim me dá? Vai ser meu Que seu, querida E nem combina com você Estoura balões O que é isso? Avança na história principal Para comprar essa loja É, mas na história principal, não Compre bandeiras rosas E lá vamos nós Gastar dinheiro de novo Mas tudo bem O jogo tá pedindo, né? A gente ganha dinheiro em troca É que eu vou colocar aqui Harriet Boa, querida Aqui e aqui Ai, tem uma árvore tampando também Aqui, ó Assim E essa bandeira Como que mexe? Tem que dar pra mexer, né? Ai, meu Deus do céu Harriet, cuidado Harriet Eu quero mexer Eu quero mexer de lugar Não dá pra tirar a bandeira do Ah, dá Ai, Harriet do céu Tudo bem Compramos E tem uma missão da Twilight ali A jogar mina de cristal O Spike já tá pedindo Ai, meu Deus Que legal, Lulitos Eu tô com sensação pra jogar, hein? Aqui, ó Já tem moeda aqui Ai, torta de maçã Quer dizer Torna de cereja Construa um cinema Mas Twilight Você quer torrar o nosso dinheiro E é Starlight Glimmer Pois é, eu tô assim Como assim pular tarefa? Ah, não Eu ia ir pra loja Quase que eu porto sem querer 500 Nossa, gente Onde que tem espaço pra isso aqui? Essa cidade vai ficar uma breguice Aqui, ó Aqui ficou melhor Ih, vai demorar Ah, não 28 segundos Melhor Vamos jogar a mina Na 10, querida Só se for agora Então bora Ai, ai, ai Mentira Que dá pra escolher a pônei Eu quero me escolher Ah, Harry também não é fácil, não É só as que a gente tem Vamos jogar com a Fluttershy? Vamos Ai, que bonitinho Olha a carinha dela Ai, ela é tão soft Ai, tão soft Vamos lá Ai, aqui também tem que comprar carrinho Mas o que que é isso? Não tô entendendo, não Vamos ver um anúncio Pra ganhar de graça Não, querida Não, não, não A gente tá com pressa Não tô com tempo pra anúncio, não Bora Ai, eu tenho medo de montanha-russa, querida Joga pra mim Ai, tá boa Pela, Harry Ai, que divertido Ai, meu Deus do céu Ui Ai, tinha um escudo ali embaixo Que legal, gente Ela fica no carrinho E a gente só vem aqui, ó Pegando as moedas Nossas moedas ali Formavam a palavra help, parece Ai, meu Deus Tem hora que dá um frio na barriga Será que isso aqui tem fim, Harry? Ai, querida Não sei não Não me pergunte essas coisas Porque eu sou nada aqui nesse jogo Ai, pois é, é verdade Ai, que susto, um cachorro É aqueles cachorros que a gente pegaram, Harry Lembra? Verdade Esses cachorros aí são muito bobos Um dia eles me levaram lá pra baixo da mina E o Spike que me salvou Ai, o Spike é tão fofo Ai, verdade Se não fosse o Spike E a gente também ajudou ele, viu, Harry? Ai, verdade Verdade Ai, mas cachorro, querida Cuidado Ai, meu Deus Olha, pegamos um elemento da Applejack Uma maçã Olha, escudo Posso... Nossa, eu salvei, Mothershy Ei, você salvou? Eu salvei Ai, que legal Ai, Lulitos Que divertido Eu que salvei Tá vendo? A Rainbow Dash Ai, que legal Podia ser eu, né? Mas você nem quis jogar Imagina se fosse você lá no meio da mina Nem combina com você, Harry É, verdade Nem eu ia querer mesmo Olha, elemento da Pinkie Pie Vamos receber a nossa recompensa Pelo menos a gente ganha moeda Por gastar moeda Olha Como assim, Harry? O que, querida? Nós desbloqueamos uma Applejack morcego Meu Deus Como assim? Pra mim, quem tinha virado morcego no desenho Era só o Tushai aquele dia Nossa Querida, desloqueou uma memória minha Porque nem eu tava lembrando Vamos pegar aqui a recompensa do Spikezinho E agora Nossa, tem duas Nossa, quem é essa mulher? Harry, você conhece esse povo chique Ai, faz tanto tempo que eu não vejo ela Menina, tem tanta babada pra eu colocar em dia Acumule mil pontos no jogo Mina de Cristal Faltou só cinco pontos Então, peraí, moça Espera um pouquinho Acalma o coração Envie, Twilight Espera que eu para pesquisar na biblioteca da casa Gente, peraí Coitadinha da senhora, quem é que? Olha, ela tá ali sozinha E as outras três estão ignorando ela Ei, querida, amizade gemástica Cadê a amizade gemástica que eu não tô vendo? O cinema também dá money Ai, ai, é bom Ai, é Twilight Muito bem Mas agora, Twilight, você vai pra uma missãozinha aqui, ó Inventora de Sparkle para eu pesquisar na biblioteca de casa Isso, ir Trinta segundos só Ah, esse trabalho tá fácil, hein, Twilight Enquanto isso, a gente acumula aqui, ó Mil pontos Bora lá, querida Agora vamos jogar com a Twilight? Vamos Parece que a gente tem limite de rodinha pra jogar no dia Como assim? Aqui, ó A gente gasta uma rodinha dessa pra poder jogar E parece que a gente tinha quatro Ai, vamos com a Fluttershy de novo Ai, é mesmo A gente não trocou Mas tudo bem, bora lá Que a Fluttershy vai conseguir agora em mais tempo Será, hein, Fluttershy, querida? Porque aqui tem muitos monstros Ei, não fala uma coisa dessas Porque o que eu vi agora só foi Shadow Boats Que eu vi por aqui É Shadow Boats mesmo? Querida, eu não sei de nada E os cachorros? Aqueles cachorros feios Ai, credo Então vamos lá, Fluttershy Cuidado Oh, respira fundo Pegamos mais o elemento da Pink Só parece o da Pink, parece? Mas até agora o meu não apareceu? Nem o meu O meu rainho vermelho Pulando Não podemos cair Ai, sabe o que isso daqui me lembra? O que? Aquele que a gente jogou Ah, seu elemento, Harry Ai, você perdeu Eu não acredito que você perdeu o meu Ah, tudo bem Ai, meu Deus, bomba Que susto Gente, e esse trilho roxo? O que será que acontece? Não sei Às vezes acontece alguma coisa ruim Depois testa Ai Enfim, eu tava falando que isso daqui me lembra Aquele jogo que nós jogamos também Que é o Corrida Arco-Íris Verdade, querida Lembra um pouco mesmo Ai Rainbow, cuidado Nossa, foi quase Olha Ai, poder Aqui Ai, eu queria testar o trilho Mas tudo bem Se ele aparecer de novo Eu testo Isso, querida Isso, calma Calma o coração Verdade Nossa, isso aqui não tem fim não E se eu vou lá pra baixo Fica prisa pra sempre Dessa mina Ai, eu tô com medo Nem parece o Rainbow Dash falando Não, eu tava brincando É só pra eu ensinar mesmo Pra os lindos pensar Nossa, eu tô com medo Mas eu sou corajosa e continuo Ai, gente Alguém avisa que ela tá passando vergonha Quem é passando vergonha? Ai, tá bom Harold, fica quieto aqui Você que me faz passar vergonha Olha, a moeda é em dobro Assim que é bom Nossa, já acabou Meu Deus, que rápido Alá, meu elemento Ai, sim Nossa, do que não acaba? Não, eu tô já ficando toda Ai, seu elemento Sério, desculpa, eu perdi Ai, pelo menos eu me salvei, né? Eu me salvei Como assim? No caso, eu salvei a Fluttershy Enfim Vamos lá então agora Porque eu acho que a gente já completou uma missão aqui Nossa, o que é isso? O Spike tá disfarçado Por que Raizense tá disfarçado? Ei, não cuja nenhum Mas eu acabei de desenterrar um tesouro secreto Encontro e parávamos junto Alguém avisa que tem um monte de lolita assistindo o vídeo? Ai, melhor nem falar nada, coitado Meu Deus, o meu Spike tá no meio do mato Que que é isso, gente? Ai, ele virou um diamante Então tá bom Então tá bom Aqui ó, a missão da Twilight Ah, aqui, obter Ai, o que era aquilo que a gente pegou? Eu não sei Parecia aquele negócio de batedeira É verdade Às vezes é pra gente conseguir alguma coisa Nosso pedreiro tá ali até agora, gente Coitadinho dele Tudo culpa da... Para, querida Ai, eu vou te expulsar Nossa, tem outro trabalho de novo pra Twilight Tudo bem, Twilight, tudo bem Mas a gente já completou aqui A missão da mina de cristal E o que que é mais que é agora? Essa moça de novo, gente Recorre a cinco fragmentos de generosidade na mina Ai, é o meu, querida É verdade Vamos ver aqui as atividades, Harold Ah, tá, tá tudo bloqueado O que que é esse hotel? Hotel, refeiadura de ouro Avança na história principal Bora comprar essa loja Ah, que sem graça Recompensa de ar Ah, isso aqui que a gente já viu Ah, será que a gente vai ganhar esse dragão no final? Pode ser Aqui, a Twilight já até acabou Aqui, ó Parece negócio de batedeira mesmo Vamos recolher as moedas O que mais, o que mais? Aqui, ó A gente já completou Qual que será a próxima missão? Olha, desbloqueamos mais pones A gente tá desbloqueando bastante Olha, querida Estamos no nível 7 A gente tá quase no 8 Pra desbloquear esse tanto de lugar aqui, hein? Nossa, mas quem que é esse potro aqui? Gente, o que é essa moça? Diversão recompensadora Ver anúncio Eu não vou ver anúncio Pra ganhar pônei não, jogo Nossa, Luiz Agora aumentou a missão Toque uma música Eu não acredito que dá pra tocar a música Dá, querida Dá sim Nossa, mas tem muita coisa legal aqui Olha só Já completamos essa missão da Twilight E tem mais outra, hein? Receba o senhor Carote Cake Ah, isso daqui que a Twilight deu Ela é pra conseguir ele Ai, que legal Vamos comprar ele aqui, então Ele já chega direto Porque ele mora aqui, ó No torrão de açúcar Ah, bem lembrado Bem que a gente economiza dinheiro, pelo menos Rainbow, querida Dá pra comprar a Starlight Olha quantas moedas a gente tem Verdade Nossa, tá todo mundo feliz aqui Nossa, Harriet Mas realmente tem muita coisa pra gente fazer nesse jogo Nossa, querida Pois é E eu tô doidinha pra comprar a Starlight Vamos comprar agora, por favor Querida Não podemos perder tempo Ai, Harriet Se for assim, a gente não vai sair daqui nunca Vamos deixar pra um próximo vídeo? Ai, tudo bem Bora pros beijos E os beijos de hoje vão para Maria Rita Para Letícia Luz Para Ayla Coutinho E para Thaisa Beijos E um beijo para todos vocês Tchau, tchau Até a próxima Tchau, tchau Tchau, meus queridos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau